Ô, mas vai ter treta, viu? Vai ter treta, filho, vai. Agora sim vai ter treta, agora vai começar aquela ação que tem um monte de gente esperando e um monte de gente reclamando que não tá tendo ainda. Mas você fica tranquilo, que agora é o momento que todos esperavam, assim, muito grande. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo, chamado a gente faz agora tudo bom com você que tá assistindo. Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja. Tem vezes que eu repito tanto essa introdução que fica, sei lá, fica estranho. É a mesma coisa que você pega uma palavra, sei lá, celular. Aí você pega celular e fica repetindo celular o tempo inteiro. Celular, 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 celular... Você fica martelando tanto negócio na cabeça que a palavra fica estranha. Mas enfim, hoje eu tô aqui de volta trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo pra poder comentar sobre The Walking Dead, que é o assunto que vocês mais gostam nesse canal, né? Fazer o quê? E depois daquela análise maravilhosa do último episódio aí que foi muito bom por sinal, saiu uma sneak peek, uma não, três sneak peeks do próximo episódio. Três que eu sei até agora. Sneak peeks, né, se você ainda não entende a linguagem do esquema, é um teaserzinho, sabe? Só uma preview. Se você não entendeu o que eu falei, aí você tá perdido da vida. Geralmente quando eu venho aqui pra poder fazer o vídeo de terça, já saiu os primeiros minutos do episódio. Eu vi que já saiu, mas na maioria das fontes, nos lugares que eu encontro, o vídeo ele foi removido pela MC. Então no The Sparling Dead Fans, os links que eles colocaram, a MC removeu. Pro The Walking Dead Brasil, os links que eles colocaram, a MC removeu. No YouTube, os links que eu achei, a MC removeu também. Então vamos esperar quando sair eu faço um vídeo falando dos primeiros minutos. Mas, né, vou fazer assim pra dar aquela ênfase. Hoje vamos falar dos sneak peeks. E antes de tudo eu queria pedir que você clicasse aí no like, que vai me ajudar demais na divulgação desse vídeo. E se inscreve aí no canal pra você não perder nada que for postado aqui, porque é vídeo quase todo dia. É muito conteúdo, né? Isso aí. Basicamente eu queria falar que os três sneak peeks são em volta do mesmo acontecimento. Aquele conflito ali entre o Daryl e a Alpha ali no portão. Aquele primeiro encontro. E mostram vários diálogos desse acontecimento. Vários não, três, né? E o primeiro deles começa justamente da continuação do episódio anterior. Ou seja, o momento que o Daryl tá ali em cima do portão, observa a Alpha lá na porta, e ele dá uma comentadinha ali com a Meg, né? Ele fala que a Lydia contou pra ele o que a mãe dela faz com ela, e que ele não tem a intenção de deixá-la voltar. Ou seja, já temos um primeiro probleminha, porque a Alpha foi bater lá pra poder buscar filha, entendeu? Foi bater lá pra poder buscar filha. E, né, a gente já pode começar a ver o princípio do problema. E aí em seguida a isso, a Meg pergunta pra Alpha se os amigos dela estão vivos, se ela matou, né, o Alden e o Luke. Ela pega e fala que não. Inclusive ela pega emenda perguntando quem que lidera essas pessoas. Eles não têm um líder definido, né? Porque acabou de ter uma morte, a morte do Jesus, que era o líder de Hilltop ali e tal. Mas que, assim, né, Hilltop ainda era pra ser liderado pela Meg. Não tem um líder definido. E no final das contas acaba que o Daryl fala que isso não importa e tudo mais. E ela, tá bom, vou dirigir a todo mundo. A Alpha pega e fala aquele discurso maravilhoso. Parece até poético. Vocês invadiram o nosso território e não teve conflito. Vocês mataram pessoas de nós. Alguma coisa assim. E não teve conflito. Eu cansei de falar. Tragam minha filha, porque senão vai haver conflito. Ou seja, a carequinha, o bebezinho do Toy Story, acabou de bater no portão ali. Que é a filha de volta e tá ameaçando. Vai ter conflito, entendeu? Nós somos zumbizão da pegada. Nós andamos com as faquinhas, vamos cortar essa cidade aqui tudo. E basicamente esse primeiro sneak peek se resume nisso. E fica esse drama. E como eu tô aqui pra analisar, vamos analisar esse primeiro. A gente consegue ver um ambiente nesse momento de que a Alpha, ela foi buscar a filha dela. Isso todo mundo viu, né? Mas por trás disso tem uma questão que a Alpha precisa da filha dela. Ou seja, aquele conceito que a Lydia tinha falado lá quando ela tava presa de que os sussurradores que ficam pra trás, eles deixam e seguem em frente. Isso não vale pra esse momento aqui. Justamente porque a Lydia é filha dela e tem a necessidade ali, não de amor de mãe, porque parece que ela tortura ela, mas tem uma necessidade que a Lydia deve alimentar ela. Eu não sei se a raiva dela, ela deve matar, bater na Lydia. Eu não sei se... Eu não sei. Alguma utilidade muito importante a Lydia tem pra poder ela ter ido buscar ela. E não é a utilidade dela ser filha. Ai, porque eu sou mãe, eu preciso pegar minha filha. É o que menos mostra essa relação mãe e filha nesse momento. Porque a gente já vê que ela é uma louca psicopata, né? Mais seguido nesse sneak peek, a gente tem um outro que mostra mais coisas e a situação começa a ficar séria. Começa, entendeu? Isso porque esse próximo sneak peek já começa com o Daryl lá no portão. Já desceu lá, foi, andou o caminhão, chegou de frente ao portão ali, de frente ao alvo. E lá ele já começa falando. Se você tá querendo briga então, se você tá querendo conflito, se você tá querendo tretar igual você tá ameaçando, né? Tipo, dá a entender isso. A gente tem poder de fogo suficiente pra acabar com vocês tudo aqui na frente. É isso que eu vi muita gente comentando aí, por exemplo, né? Ai, meu Deus, The Walking Dead tá mentindo demais. Se fosse de verdade, cadê a arma desse pessoal? Era só eles pegarem e matarem todo mundo. Já não tinha vilão mais. É, mas o que você não entendeu ainda, não captou e o Daryl não tinha lembrado nesse momento ainda é que o Luke e o Alden estão com eles, entendeu? Tem reféns. Ou seja, não é simplesmente chegar matando, chegar no conflito ali na porrada, não entregar a Lidia. Eles estão com o refém, eles estão com o Luke e o Alden. E eles são do mal, eles se demonstram assim pelas histórias que a Lidia contou e tudo mais. Sem ter lido os quadrinhos já dá pra você ter uma noção do psicopatismo deles. E antes de eu continuar falando do Sneak Peek, tem uma coisa nesse momento aí que o Daryl acaba revelando, sem perceber, que pode ser usado no futuro pela Alpha. Porque ele pega e fala que tem poder de fogo suficiente pra poder acabar com eles. Ou seja, a Alpha vai entender que eles são cheios das armas. Tem muito poder de fogo guardado ali que eles podem acabar pegando pra eles e usar. É claro que os sussurradores, eles não usam armas, só ela que tem uma doze ali, pelo que eu fiquei sabendo. Eles puxam facas e a técnica deles é matar nas escondidas mesmo. Mas em um ataque em massa, isso poderia ser útil pra eles. A arma nunca deixa de ser útil num momento desse. E é, continuando o Sneak Peek, nesse momento que o Daryl fala isso, ele tá dando aquela toda ameaça, aquela brutalidade, mostrando que ele é o bichão. E uma criança começa a chorar, tem um bebê, tudo fica em silêncio e tem um bebê chorando lá de fundo. Eu acho que eu até tinha falado uns spoilers sobre isso. E justamente, mostra lá que um dos sussurradores tem um bebê no colo que tá chorando e tudo mais. E o Daryl mesmo pega e se pergunta, né, tipo, vocês trouxeram um bebê pra cá? Qual que é o sentido disso? E a Alpha pega e, claro, que responde. Ela fala que eles são animais, que animais têm filhos e os filhos sempre andam com eles. Então, isso é uma prova maior ainda de que eles são cada vez mais loucos. É diferente, entendeu? Eles tão indo pro conflito ali, pro embate. Tá levando até a criança junto, um bebezinho recém-nascido. E esse momento dá uma balada no Daryl no sentido assim, ah, a gente pode acabar com vocês, mas... É, eu acho que não dá pra acabar com vocês agora. Porque a gente não fica matando crianças, assim, entendeu? Acho que a gente pode acabar com vocês depois, não sei. E é aí, nesse exato momento que a Alpha pede ali pro pessoal trazer o Luke e o Alden e revela pro pessoal de Hilltop que eles estão com eles. E é nesse momento que ela pega e fala que propõe uma troca e acaba o Snake Peek com eles ali parados com as facas no pescoço e tudo mais. E eu sei que muita gente, a partir disso aqui, que não sabe, que não tá sabendo as informações e tudo mais, deve tá se perguntando se eles vão morrer, se vai trocar só um por um, o que que vai acontecer. Segundo as informações aí que a gente conseguiu captar, aparentemente, não é nada confirmado ainda assim, o Luke e o Alden vão sair vivos dessa, aparentemente. É o que se espera. Vai ser uma coisinha bem bonitinha e o que vai causar mais problema depois vai ser um outro fator bem triste. Né, assim, bem que vai dar muita raiva em muita gente. E é aí que a gente passa pro próximo, o terceiro teaser. Mas esse teaser, além de ser uma continuação do que que vai se suceder depois, ele é um negócio mais rápido, é mais um... É um teaser, igual eu falei, né? Não é um Snake Peek igual os outros. Ele é um negócio bem rápido. Esse teaser, basicamente, começa mostrando ali os flashes rápidos, o que já passaram nos outros e tal. Mas o foco principal é que, a partir dessa conversa que o Daryl tem com ela, ele vai lá pra dentro tomar uma decisão. E aí tem até uma cena nesse teaser, daí o Miku falando pra ele que ele sabe que ele tem que fazer isso. Tipo, faz essa troca, pelo amor de Deus, que o pessoal tá lá correndo risco de vida. Devolve essa menina. E é aí que, em seguida no teaser, o Daryl caminha em direção ao portão e anuncia pra Alpha a decisão dele de que ela não vai ficar com ela. Ou seja, ele não vai devolver a Lydia. E aí, que o pau quebra. Porque no teaser, nesse momento, é mostrada uma tela preta e a Alpha diz o seguinte. Wrong answer. Ou seja, resposta errada. E ela pega e levanta a mão, tipo, em sinal de ataque. E aí começa uma música animada e tudo mais, aceleram as coisas. E em seguida mostram zumbis caminhando ele ali à frente, como se estivessem indo pra atacar a Hiltó. Eu não sei se isso é uma cena só pra criar um suspense que eles colocaram ali, ou se realmente, nesse momento, a Alpha mandou eles atacarem Hiltó, o que não faz muito sentido. Vai morrer todo mundo. Mais uma coisa que chama atenção no trailer mesmo é a questão da Connie, que eu falei no trailer. Ela tava escondida atrás do milharal, pra você que não percebeu, antes da Alpha chegar. E no teaser mostra um zumbi, não sei se é um sustentador, mas parece mais um zumbi chegando por trás dela, como se fosse morder. E é aí que o teaser vira uma bagunça e você não consegue entender mais nada. Porque começa a misturar cenas do Daryl abrindo um negócio lá, tem umas cenas ali da Carol, junto com o Jerry e o Ezequiel, um negócio assim, explorando um outro lugar, que eu lembro até quando gravou isso aí, que isso aparentemente é de outro contexto. Tem cena dali de assustada, tem cena do Walden ali amordaçado, ainda mais com a cara de assustado. Então fica aquela coisa assim, na dúvida, entendeu? Será que ela vai matar eles? O Walden e o Luke? Será que... Ela falou a resposta errada, mas o que ela mandou fazer a partir disso? Ela mandou atacar? Mandou matar eles? O que vai acontecer a partir disso? Segundo as fontes, até então eles não iam morrer, mas sei lá, vai que surpreende e eles morrem. As características do Luke e do Walden são de personagens que podem morrer a qualquer momento de uma forma muito simples. Então pode acontecer eles morrerem sim, a possibilidade é pequena, mas pode ser que eles morram, como também pode ser resolver alguma coisa. Na verdade esse teaser pode ter causado um drama, mas só pra chamar atenção, e o negócio vai se resolver fácil. Mas eu sinceramente acho que pela correria do negócio vai ter treta sim. Então eu queria pedir que você colocasse nos comentários a sua opinião, clicasse aí no like, que vai me ajudar demais na divulgação desse vídeo. Se inscreve aí no canal pra você não perder nenhum vídeo que for passado aqui, que tá muito empolgante, a gente tá ficando assim bem empolgado, né? Segue nas redes sociais, estão todas aí embaixo na descrição. E é isso aí, um abraço, fui!